Olá meus amigos, não se preocupem com a minha mesma roupa, essa é a última vez Estamos aqui em... onde estamos? Ai meu Deus, Função Progresso Ok, eu não sei onde, mas... Espere isso, espere isso Então, estamos em uma partida e eu tenho que donar um kilogramo de arroz para entrar na partida O que é isso? Isso é legal, eles estão tão solitários aqui em Portugal, não, no Brasil Então, agora eu tenho que donar meu arroz aqui, olha só esses alimentos aqui Agora eu tenho que donar meu alimento e agora eu posso ir dentro É tão bom Então, tem uma parte de samba, alguma coisa está acontecendo aqui Sim, samba? Sim, ok, samba Você quer ir para samba, não é? É minha primeira vez, samba! Como vai o samba? Samba, samba Asino Asino Olha, eu posso ser mais forte Olha isso Não! Eu sou o melhor cara, meu Deus Vou ter um ataque de epilepsia Oh meu Deus, é tão forte Não tem uma música aqui Não tem uma música aqui, não tem uma música Não tem uma música aqui, não tem uma música Não tem uma música aqui, não tem uma música É muito escuro, então, precisamos fazer um pouco de luz Sim Não tem uma música Então, vamos esperar para os amigos E então, vamos ver como é que está olhando dentro Eu vou ter uma bebida Sim, vamos ter uma bebida Eu amo você 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 Eu fui em Pedro da Sala No dia Talvez daqui Ok Você foi lá? Não Onde você foi? Na U.S. Ah, na U.S. Ah, ela não tem uma boa câmera Agora é meu momento Agora é meu momento Ok, ok Onde na U.S. Na U.S. Na U.S. Na U.S. Na U.S. Eu sempre estou lá Realmente? Sim, meu melhor amigo vive lá Oh meu Deus Como vocês estão aqui para? Não, não Ok, ela conversa não quer ser no telefone No filme, no vlog Eu fico estranho Eu fico estranho Eu fico estranho É a sua primeira vez aqui no Brasil? Ah, você está tarde Minhas amigos ainda não estão aqui Eles esperaram Eles esperaram Olha, eu estou aqui agora com... Como eu pronuncio isso? João Eu estou aqui com João 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 E com Vicky E com... Eu estou aqui com Caipirinhas Sim, ok Eu só me conheço O que ela é? Ela é de O應 Cristina O que ela é? Cristina O que ela é? Olá Olá O que ela é? Você é inglês? Sim O que ela é? Eu sou o que ela é? Como? Reis Bárbara, a pronunciação é tão diferente Bárbara Luísa Amandas 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 So, vocês são cariocas? Cariocas Cariocas E você está aqui para o samba, certo? Sim Você pode me mostrar como dança o samba? Eu nunca dança o samba Você sabe como dança o samba, certo? E como o homem dança o samba? A mesma? Sim, a mesma Não, não assim Olha, eu estou criação com o meu gringo dança Como dança o samba? É o meu braço É o meu braço Gente, eu deveria tomar um samba antes de chegar aqui, não sei Eu sou youtuber, desculpa, não sei É talvez... Vitoral Vitoral É o meu inglês? Sim, eu falo inglês Você fala inglês Você fala inglês? É o meu inglês? Não, Luísa Luísa Com o s ou o s? S Ah, eu sou o meu inglês E onde você aprendeu inglês? Eu não sei inglês Oh, é o meu inglês? Sim Eu não quero ir com o meu inglês Mas você sabe que nós não falamos inglês Nós falamos inglês Se eu falamos inglês Ela está nem inglês Eu não quero ir com o inglês Você sabe que nós temos o sábado alemão e o alemão Sim, sim Eu conheço inglês Eu conheço inglês Muito bom Quantos anos você está praticando? 5,000 meses Muito bom, Luísa Muito bom Então, estamos chegando na caipirinha Eu não quero te distorcer mais É tudo bem Nós vemos nós dançando samba Eu não, mas vocês Eu não quero interromper A caipirinha está lá Oh, é verdade? Ok, vamos lá Ok, até vocês Eu só percebi Vamos lá Eu estava esperando para a caipirinha Eu estava esperando para a caipirinha Eu estava esperando para a caipirinha E vocês podem ver isso Eles amam a câmera Mas é muito bom É muito bom É muito bom Nós estamos todos os ossos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você sabe quando eu faço isso em meu país As soon as eu turno minha câmera Eles falam Não me filmam Não me filmam Eles provavelmente me atacaram Você sabe? Sim Sim, na sua cidade Na sua cidade Na sua cidade Na sua cidade É muito legal Na sua cidade Eu quero ir Eu quero ir E a terra É muito legal Mas você não tem a mesma Mas os homens aqui estão tão ruim Eu disse que meu amigo Rafael let my girlfriend alone O que? Uou Rafael sentou He just came in sem cunha sem cunha o que é? eles estão quase aqui ok, vamos pegar uma caipirinha e olha isso, vocês estão pegando a caipirinha de esta pequena caipirinha o que ela disse? é uma caipirinha porque ela sabe o que a caipirinha é? eu acho que eu não assisti porn então, quanto custa a caipirinha? 24? quantos euros? cerca de 4 euros cerca de 4.5 euros para a caipirinha e em meu país em um lugar como este 20 euros não esperamos 20 euros Brasil Olá você quer a caipirinha também? sim a caipirinha e limão o que é a diferença? eu preciso tradução sim o que você está fazendo Vicky? você está filmando nós ela é a câmera não, ela é a câmera 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 ela inclusive não é né ela é agora ela é uma câmera ela é grande ela é uma câmera ela é ela é aquele youtuber Eles disseram que se ele não estivesse usando essas roupas... Por que é 64? Você precisa pagar por a roupa. Eu sempre tenho a mesma roupa. Sim, então você refiu a próxima roupa. Espera, eu não fiz. Eles disseram que se ele não estivesse usando essas roupas, eles não iriam nos encontrar. Eu estava pensando... É bom, certo? Sim, sim! Ok, então onde estamos fechando a roupa? Isso é uma ótima pergunta. Eu acho que é lá. Vamos fechar algumas caipirinhas. Então eu peguei agora... 64 para duas roupas. E isso é para mulheres e homens. Sim. 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 Ok, então... Para os homens... Ok. Você é sexista, Lenny? Você tem um problema com a roupa? Sim. Vamos ver como ele vai reagir se eu lhe... GAY! 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 Se esse corpo não beijasse tão bem... O que você disse? Não sei. 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 Como eles fazem samba? Você sabe como eles fazem samba? Você tem que se divertir. Assim. Você tem que se divertir. Você tem que se divertir. E vamos tentar... Como as pessoas aqui estão amigas com a câmera. Olá! Uma pergunta... A você, por Caipirinha? Sim. Caipirinha é de Rio, não é? Sim. É português, mas não é muito bom. Eu falo mais espanhol. Feliz noite. Obrigada. Eu quero um samba. Eu quero um samba. Você pode ver que as pessoas estão amigas com o samba. Nós estamos procurando o samba. Estar para um ambiente. Então não samba. F*** os turtos. F*** os turtos. Nós agora temos isso online. Lorena dizendo que f*** os turtos. Eu não soubesse de sua pessoa. Eu não soubesse de minha samba. F***. Ok. Então vamos esperar para os nossos amigos. e depois nós vamos dançar um samba vai, samba, Leni, agora movimentos meu amigo Isabela eu já sou a co-owner do channel Isabela, eu gosto de sua roupa obrigado deixa eu provar isso é abicinto abicinto vodka não, é a caipirinha é um pouco forte é tão forte tudo bem pessoal, vamos ver vocês dentro vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá nós vamos dançar um samba agora é o tempo de shaggy vamos lá O que é isso? 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 Eu tenho um barusan бабóta. E isso? 춰io? O que é cultura? Isso é a cultura... scaredeira qual você... Por que os amigos? Argentina Cultura Tudo dentro Eu senti que estou colapsando Agora eu me sinto bem novamente Talvez eu me sinto bem Você sabe que o McDonald's é Eu me sinto bem Eu me sinto bem Eu me sinto bem Eu me sinto bem Não, não obrigado Você é um tipo de pessoa? O que você quer dizer? Como... 3 horas atrás 3 horas atrás 3 horas atrás Eu estava muito mal Eu nunca vi um hambúrguer com você Porque eu não comi nada Eu não comi nada Você não comi nada? Sim Você estava orgulha de tudo Eu não sei Eu apenas... O que ela está fazendo? Olha os meus olhos Olha os olhos Eu estava fazendo tudo E depois eu comi uma pizza E você sabe? Eu me sinto assim Eu ainda não sei se eu falo com os argentinos Ou com os swedidos Não Eu acho que não Eu acho que não sei 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 Como você chama? E... Oh meu Deus É muito louco Tente 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 Você quer saber onde ele conseguiu isso? Aqui É dog food Eu só coloquei meu cartão E pode ser 400 reais E eu não me reconheço Eu acho que não sei 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 Tente 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 Por que você está no Brasil? Vamos fazer um Q&A Eu estou aqui Por que você está no Brasil? Ok, nós vamos fazer um Q&A E você tem que responder Ok, primeira resposta Por que você está no Brasil? Eu estou aqui 3 semanas antes do Carnaval Porque eu preciso aprender português Eu falo português Eu falo português Sim, não é muito Mas... Não tem isso até aqui português Não é muito malo Eu sou carioca Eu sou carioca Mas Mas Por que você tem que falar Por que você... Wow Nice Eu vou ajudar meu irmão Eu vou ver isso É Você é lésbina? Sim Eu sou lésbina Eu sou lésbina Primeiro argentino lésbina que eu conheço No, eu não sou lésbina Eu sou lésbina Não, eu não sou lésbina Eu sou lésbina Não, eu não sou lésbina Eu não sou lésbina Eu sou lésbina Eu sou lésbina Eu sou lésbina Por que você tem português? Eu vou comprar comida para mim Eu quero comer Dê-me Dê-me Oi, boa noite Oi, boa noite Eu tô com foda Ei Não Tchau Eles estão me filmando Aqui Youtube Fala de Rio de Janeiro Eu vou comprar comida Você gosta de Rio de Janeiro? Sim, eu moro aqui E fala da sua experiência Eu gasto lixo e trabalho para descrever Aqui em Rio de Janeiro, muita fome Eu tô com foda Eu quero comida Você sabe que eu vou comprar comida? Eu... Eu não Meu amigo me falou Eu tenho contato que eu preciso Esse é o meu E aí ele vai comprar Comida para mim Mas fala que eu quero fazer você aqui Trabalho com reciclagem Não tem ninguém Cato lixo Como? Cato lixo, eu tô com foda Eu tenho que comprar É tipo um black market Eu tenho que comprar Nós queremos saber Ele conhece o black market Ele conhece o black market Ele conhece o black market Ele vende isso Tem um contato Se você quiser Nós precisamos Eu estou conversando com ele E ele diz que eu tô com foda Eu tô com foda Eu também tô foda Mas agora eu preciso ir embora Nós todos estamos foda Nós estamos foda Nós estamos foda 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 como você acha que é o Fluminense? ela deveria ir para casa com eles não mano, ela é minha bestia não mano, ela é minha bestia qual é o seu nome? você parece... Milena Milena? uma das minhas bestias Milena, mas não é meu nome você é um nome? não, você não é? é um nome internacional você sabe? ela está dizendo tudo não! olha isso a educação do seu inglês está dizendo que ela é de um país de 1º mundo Lisboa é como um river é merda sua inglês não é tão perfeito sem um acento não, ela tem um acento realmente? não, ela não é american é que é uma boda ela está dizendo que ela é de um inglês é uma boda ele só me diz o meu inglês não é que você diz é que fala que nós vamos ir a continuar esse vlog ok, como você sente de Rio de Janeiro? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Rios de Janeiro. Estou aqui em inglês. Olá, Rio de Janeiro. Eu estou aqui. Olá, Rio de Janeiro. Ela é Boog, ela é aqui. Oi! Boa noite. Você gosta de Rio de Janeiro? Você mora aqui? Sim. Mas eu moro aqui. Não, eu estou aqui. Nós estamos cariocas. Então... Viva Rio! 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 Boa noite. Você pode falar de Rio? Não, então. Ela não quer falar de Rio de Janeiro. Não tem problema. O primeiro é T. T. O que é o seu nome? Tess. 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 Você que fala de Rio de Janeiro... E eu falo muito em Rio de Janeiro E eu amo em Rio de Janeiro Amiga, o que queres que eu falo? Inglês? Espanhol Porra Porra Porra, porra, porra Eu posso... Eu posso... Eu posso falar Eu posso falar em Espanhol Muito famoso Ele parece como um youtuber Sim, ele é um youtuber Ele não Você é o pai do youtuber Sim, eu sou o pai do youtuber Onde você é? Onde você conhece? Eles não querem me dizer onde eles são Como eles são... Onde você pensou onde eles são? Eu Olha, olha as camadas Eles dizem tudo Eu sei Isso 汗 Espanya Ah, não... Guatemala! Não! Você diz um país. Você diz um país. Sim, eu acho que é Guatemala, não? Você? U.S. 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 Ninguém no U.S. fala três línguas. Não! U.S. 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 Eu sei de onde eles estão, mas eu não vou dizer. Não, você não sabe. Sim, eu sei. Eu sou de onde você está, mas eu não vou dizer. Mas eu não sou de onde eles estão. Então, nós vamos dizer eles. Um, dois, três. Nós estamos em Spanais. Sim. 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 Sim, sim. Eles estão mentindo me. Eu não sei se vê Não sei se vê O que você acha de Rio de Janeiro? O dinheiro é muito bom Minha terra Carioca, você tem que ir à Lapa Para comprar O que mais? Carioca, Rio, Rio de Janeiro Muito bom, tudo de bom Praia, mulher, tudo Tudo muito bom Som? Som, todo tipo de som Reggae, pagode Tudo bom, muito bom Valeu Tchau tchau amiga Você não está dizendo para o Carnaval Estou fazendo um vídeo Vídeo Ela tem que ir para Rio? Sim Vou Você sabe o que você acha de Rio de Janeiro? Nada Tchau 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 Se inscreva no meu nome e você me envolve. Se inscreva no Instagram e eu vou enviar o vídeo. Ok, ok, você vai ver. Lapa é perigoso, mas é legal. Você gostou da noite? Você gostou do ex? 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 Eu também tenho dois ex, mas... Eu vou promover o seu vídeo porque eu tenho mais seguidores. Você é famoso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ok, isso foi louco. Eu preciso encontrar o Uber agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei o que dizer, mas eu fiz uma garota toda a hora, e eu não filmava porque eu estava dentro do clube. E é isso. É tudo que eu tenho a dizer. Eu amo vocês, gostem e subscrevam, sempre. E vejo vocês no próximo vlog, pessoal. Mua! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.